A Psicologia em seus 50 anos cria o Prêmio Paulo Freire, que foi, na verdade, criada 12 anos atrás, a primeira mostra das práticas de psicologia. Estamos agora revivendo a segunda mostra de práticas. E em nossos 50 anos, nós vamos homenagear as pessoas que trabalham pelo bem comum neste país e no mundo. Uma delas, não podia deixar de ser, Ariane Slaçom, grande nordestino, grande escritor, ou romancista brasileiro, e que recata como ninguém a nossa alma, a alma lavertina, a alma brasileira. Assim, nós gostaríamos de agradecer pela sua contribuição, pela sua produção, pelo alto da compadecida que me cruza a mim, pela pedra do reino que muito nos emociona, e dizer que a psicologia brasileira se sentia honrada em prestar sua homenagem, muito mais do que merecida. Muito obrigada pela sua existência e pela sua arte. Eu quero agradecer a você, minha filha, e transmito aos seus companheiros lá na psicologia o imenso orgulho que eu sinto em receber essa placa. Eu quero agradecer a você, a alegria que eu sinto em receber esse placa. Eu me sinto agraciado com ele, no seu sentido exato, no sentido exato da palavra. É agraciado, porque receber um reconhecimento desse é uma graça que o escritor recebe. Então, eu quero que você transmita aos seus companheiros lá na psicologia o imenso orgulho que eu sinto em receber essa placa. O Conselho Federal de Psicologia, que lhe agradece. A Psicologia Brasileira, que lhe agradece pela sua existência. Muito obrigada. É uma alegria muito grande para mim receber um prêmio dado pelo Conselho de Psicologia e com o nome de Paulo Freire. Paulo Freire foi meu amigo fraterno. Foi com ele que eu comecei o trabalho de defesa da cultura brasileira, que ainda hoje alimenta a minha atividade de cidadão e de escritor. E de maneira que é uma alegria muito grande receber um prêmio com o nome de Paulo Freire. E também um prêmio ligado à psicologia, porque a psicologia sempre teve uma relação muito estreita com a literatura. Bastaria lembrar o caso de Freud, que exerceu uma influência muito grande no campo da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. E que a maior parte dos estudos de Freud foi baseada na obra de grandes escritores universais. Bastaria falar no complexo de Édipo, ao qual ele deu uma importância tão grande e se baseou, para estudá-lo, se baseou na tragédia de Sófocos, Édipo-Rei. De maneira que foi uma ligação muito grande que se estabeleceu entre a psicologia e a literatura. Desde o começo. Porque a psicologia e a literatura começaram a ser exercitadas em tempos muito remotos. Entre os gregos e os escritores se anteciparam aos estudos da ciência mais moderna e contemporânea, se anteciparam através da obra de escritores como Sófocos, como Shakespeare. Você nota, por exemplo, em uma peça como Hamlet, você nota o complexo de Édipo que o personagem Hamlet tinha. Um dos motivos principais que levaram o Hamlet a odiar o tio, além do assassinato do pai, e o parricídio exerceu também uma influência muito grande nos estudos de Freud, além do parricídio, o ciúme que ele tinha da mãe, que é um sentimento édipiano. Então, você vê os grandes escritores Sófocos, um grego, até de Valcristo, Shakespeare, um europeu, do século XVII, e ambos estudando nas suas peças esses complexos, recriando de uma maneira artística nas suas peças, esse complexo que foi tão importante para os estudos da psicanálise moderna. Pronto. Obrigado, São Paulo.